Ah, finalmente! Parou de te ver! E eu gastando um dinheiro com essa pousada, não ia curtir isso. Tava dando até angústia, né, minha? Isso aqui tá na sessão Pintaíba do Guia Pousadas do Brasil que eu vi. E se você não sabe, Lua de Mel se curte no quarto. Ah, e se você não sabe, não é lendo um livro que se curte a Lua de Mel no quarto. Deixa, dá aqui, para de ler esse livro. Vamos curtir a vida, minha! Hein? Vamos curtir a vida, vamos pirar! Vamos fazer uma coisa doida agora? Fazer uma coisa assim, vamos, sei lá, louco, sabe? Olha, doido, louco, tudo isso eu fui na minha adolescência. A hora que a minha durou até o ano passado, viu? Mas depois você enjoou disso tudo. Aí você casa e começa a valorizar um bom livro na companhia do seu amor. Isso se chama maturidade. Coisinha chata essa coisa de maturidade. Nada que tenha palavra enjoar na definição pode ser legal. Vamos deixar para acalmar? Daqui a pouco, lá para frente. Quando tiver coxinha de dor na junta, quando a gente for velhinho, agora é hora de quebrar tudo, minha amiga. Quebra mais do que já tá quebrado? O Wilson passa o dia inteiro batendo ali para consertar telhado. E a boca a essa hora? E só você que tá vindo do lado negativo dessa minha paz de espírito. Eu tô feliz. Você tá feliz. A gente tá tranquilo, pleno. Nossa, tá de brincadeira. Pleno e tranquilo é adjetivo usado para defunto. Minha, vamos sair, vamos abraçar o dia. Para de ler, vamos abraçar o dia. Aqui, ó. Por que tanta empolgação? Sério, o que você acha que você vai encontrar lá fora além de um muriçoca? Eu vou encontrar a vida, minha. A doce vida. Que nesse momento você tá lá fora te chamando. Tá ouvindo, ó? Ficou em silêncio, ó. Ué, quem que tá chamando? Quem é? Você é vida! Sou eu! Quer falar com a minha? Eu! Ela já tá saindo, ela vai te encontrar. Tá ótimo, mas é legal mesmo. Minha, olha só. Se o começo do nosso cara se levantar, você imagina como vai ser o final dele. O que você tá querendo dizer com isso? Só porque Lua de Mel tem que estar dando cambalhota e gritando Uhul! Melhor Lua de Mel do mundo! Olha aí, que ótima ideia. Um bom começo. Vamos lá? Começa aí! Uhul! Melhor Lua de Mel do mundo! Cambalhota, cambalhota, cambalhota! Para! Para, Fábio. Olha, só te ver assim, toda empolgada, já fiquei cansada, juro. Olha, ninguém consegue sentir isso assim o tempo todo, viu? Aí que você se engana. Isso mostra claramente que você não conheceu o Francesca. Quem? Francesca Antonielli, 20 anos. Capaz de chorar, rir, gritar, brigar, fazer as pazes, ser contratada, pedir demissão, começar várias relações, terminar com todo mundo, chupar cana, assoviar e fazer uma bola de chiclete. Tudo isso no tempo em que eu demorei para falar essa frase. Pera aí, o que é esse chucifogo? Esse perigo desse fogo? Não tem um extintor de incêndio nessa casa? Eu amo essa música, Fábio. Essa é a música do mundo. Essa é a música ótima. Vem, dança comigo. Sente a batida, sente. Vem? Ai, que coisa, isso é maravilhoso. Você, ficar com você é muito intenso. Você é uma pessoa que aproveita a vida. Você vive cada momento, cada segundo. Eu me sinto, sabe, cheio de pó. Então, pula comigo, Fábio. Pula. Pula, pula. Deixa a música te dominar. Pula. Vamos transar no banheiro. O quê? No banheiro, agora. Eu e você. Como assim no banheiro? Pera aí, não faz uma coisa dessa não, que vem muita fila no banheiro. O pessoal vai ver a gente. Não quero ver ninguém vendo minha bunda, não. Ai, amor, que besteira. Hã? Então tá, a gente toma mais 12 drinks e vai transar no carro. Vamos transar no carro, no carro? Eu gosto. É que a gente veio de táxi, no caso. Não tem problema, a gente transa no táxi. Transar no táxi? Tem que ver se o táxi é particular. Pera aí. Beijo. Vambora. 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 Gêmea. Gêmeas do lado. Agora pra você. Sim, ela. A tão esperada, senhoras e senhores, a Borboleta. Vambora. 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 Vambora... E o sapinho, meu amor, sente a pequena rã flutuando pelas águas da morada do amor. O que você acha que você já viu animais suficientes por hoje? Aguarde! Pois agora, Joggy Shire, o mais conhecido como cachorrinho. Olha aqui, olha aqui o labrador. Tenta na piscina, vamos transar. Vem na piscina, tipo loucura. Tipo loucura agora, ele veio, hein? Vamos transar! Tô lendo, Fábio. Então assim, em homenagem a essa sua grande animação, eu vou dar agora o meu mais famoso salto. O salto-bomba. Famosíssimo, conhecido como Hiroshima e Nagasaki. Fábio! Comeu que nem um pouco, nadou que nem uma hora que morreu. Fábio! Gente, alguém... Fábio! Pneia dos campeões! Cronometrou? Cronometrou? Cronometrou o quê, Fábio? Você quase me matou o coração. Achei que você tava morto aí na piscina. Pela primeira vez no dia, seu coração deu uma batida, né, Mia? Pô, pelo amor de Deus, tava tentando bater meu recorde, 47 segundos submersos. Achei que você tinha cronometrado mesmo. Pra que você faz isso? É uma coisa perigosa de se fazer. Você sabe que se faltar uma vez o oxigênio, você pode nunca mais nem andar, nem falar. Pra viver no limite, pra ver a vida e a morte ali frente a frente cara a cara. Nossa... Então tá bom. O que você tá lendo de tão divertido aí, ó, rainha do entretenimento? Ler não precisa ser divertido o tempo inteiro. Ler é pra se informar também. É coisa que adulto faz, né, Fábio? Não sei se você sabe. Aqui, ó. Viúva descobre que marido tinha três famílias. Olha aí! Esse é o maior exemplo de que você precisa estar ligado na vida ao que acontece 24 horas ao seu redor. Como é que uma mulher não percebe que o marido tem três famílias, gente? Quer dizer, então, que a intensa, a incrível Francesca tava sempre ligada no que acontecia ao redor dela? É isso? Olha, eu não queria ficar falando dela, mas como você sempre fica voltando nesse assunto... Miá, acho que eu tô passando um pouco mal. Também você tinha que comer o frito, cozido e mexido ao mesmo tempo, Fábio. Ai, eu não tô conseguindo nem mexer direito. Dói até minha pele. Minha... Ai! Amor, você tá todo ver... Amor, você tá... Você passou protetor? Eu não passei protetor. Eu não preciso protetor. Protetor é pros fracos, tá? Sol é luz, luz é vida. Eu sento aqui, ó. A luz do sol penetrando minha pele, aquecendo as minhas vezes, fervendo meu sangue, mexendo com os meus órgãos. Eu tô até me cegando um pouco, até. O nome disso é insolação com ingestão, vulgamente conhecido como últimos segundos de vida. Olha só. Você não tá bem. Se eu morrer, pelo menos eu vivi tudo com verdade, com intensidade, com coragem. E você? Calma, o que que foi? Machucou? Fui eu? Fui eu? Pelo amor de Deus, vamos tentar... Por que foi? Caso. Conversei. Ai, eu tô péssima, Suzana. Então é hoje mais um dia como outro qualquer, não é assim nenhuma novidade acontecendo. Será que tira que o Fábio fala que eu não sei aproveitar a nossa aula de mel, que eu não sei viver intensamente? Jura? Ai, agora eu tô me sentindo assim, morna, apática, sabe, previsível. É, mas você é um pouquinho disso tudo aí sim, né, querida? Tanto é que ele casou contigo. Como assim? Amada, homem pira numa mulher doida. Nossa, eles amam. Ih, você tem maior tesão, sabe? É estimulante, é, acham inesquecível. Mas pra casar mesmo eles preferem ai sem graças. É, olha, pode ter certeza, apresentou pros amigos e pra família, você é chata pra cacete. Você jura que você tá falando tudo isso seu menor peso na consciência? Você jura que você acha que você tá me ajudando? Isso, eu tô te elogiando, boneca. São as sonsas que se dão melhor sempre. É, são elas que constituem família, tem filhos, né? Tem um homem pra segurar sua testa quando você vomitar. Só que eu não sou sem graça. Jura? Eu sou super, ultra, mega, blaster, uber intensa. Tipo, doida, doidona, assim. Só que daí... Aí você percebeu que nenhum homem te aturava e resolveu baixar a bola. Pra quê? Pra constituir família, ter filhos e ter um homem que segurasse sua testa quando você vomitasse. É, talvez. Só que acho que não tá dando certo, porque agora ele tá sentindo falta do turbilhão. Ai, amada, sentindo falta por quanto tempo? Hein? Uma manhã? No máximo até o fim do dia? Imagina, eu queria ver ele o dia inteiro com uma mulher intensa. Tá bom? Tava correndo pra você. Ana, essa é a minha ideia. Excelente agora. Pensa aqui comigo. Se ele tá comigo e tá sentindo falta da Francesca, se eu virar Francesca, ele vai sentir falta de quem? Miá, pelo amor de Deus, tá churda! Não tô nada, eu tô viva! Viva! Ai, peraí, Miá. Tô com meus sentidos todos agonçados. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir. Amor, vamos transar pelados na grama. Não, maravilhoso. Eu achei essa ideia excelente, mas não pra agora. Vamos segurar isso. Vamos fazer isso depois. Não, fala sério, amor. Você acha que eu sou linda? Amor, e se eu pintasse meu cabelo de vermelho enquanto ela tá sendo bem curtinho assim? Amor, vamos transar pelados na cachoeira? E olha só, realmente, talvez eu morra. Tá. Amor, não ouvi! Eu quero ânimo, entrega! Amorzinho, eu não tô legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma dormidinha de um minuto. Um minuto, um minuto. Você só fecha essa cortina pra mim rapidinho. Amor, sabe o que eu tava pensando? Eu vou dar uma corrida naquela trilha da cachoeira, aquela bem longe, aí depois eu vou fazer todas as modalidades que você me ensinou na natação de manhã. Aí depois a gente podia ir atrás de uma balada eletrônica, assim, bem insana. Uma rave, amor! Pra dançar de noite até o amanhecer, assim. Espera! Amor! Vamos transar pelados na rave! Minha Zinha, eu não tô legal mesmo, assim. Amor, ânimo! É nossa lua de mel! De mel! Olha aí! Amor! Vamos aproveitar o dia lá fora. Tá muito lindo, tá incrível, tá maravilhoso. Olha esse azul! Tá o dia mais lindo que eu já vi até hoje. Tinha uma ideia, gente. Vai até a piscina, assim, pra tomar uma banana split com bastante calda, varofa, assim. Coloca as coisas por cima. Vai mexer até ficar naquele caldinho gostoso, assim. Amor, amor! Vamos tomar sol na piscina? Aí a gente não passa protetor pra sentir, assim, os raios UVA ou o bebê entrando na pele? Uhul!